Neste tutorial, iremos mostrar como efetuar uma chamada de atualização utilizando o Postman. Com a tela de Request aberta, selecione o método Patch e insira o endereço de endpoint da atualização da API, informado na documentação disponibilizada. Selecione o header e crie três keys. A primeira key será ContentType, com o valor ApplicationJSON. A segunda key será ClientID, com o seu ClientID como valor. E a terceira e última key será AccessToken, com o token gerado na etapa anterior de autenticação. Após o header, vá em Body e informe o JSON contendo as informações que gostaria de atualizar. Diferente do cadastro, o CAD não deve ser informado nesse JSON. Os campos obrigatórios do JSON estão mencionados na etapa de atualização no manual. A descrição de cada campo está em apêndices, tabela de campos, também no manual. No endpoint, informe o jeitinho a ser atualizado e clique em Send. Lembrete, deve-se adicionar zeros à esquerda do número até atualizar 14 dígitos. Após o envio do JSON, as informações referentes à atualização retornarão conforme o JSON enviado.